Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Continuando aqui o nosso mês do terror, eu hoje trouxe um vídeo diferente para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês e depois eu quero que vocês aqui nos comentários me digam se já leram e também me deem sugestões. Os três contos mais tenebrosos, mais horripilantes que eu já li na minha vida. Curiosos? Até Bernardo tá curioso, né Bernard? Até já, gente! Bom, gente, eu vou começar com o número 3, depois o número 2 e o número 1, o que eu acho o mais tenebroso de todos, certo? Eu vou e também vou falar um pouquinho sobre cada conto para vocês, tá bom? Então, o número 3, o terceiro mais tenebroso que eu achei é a Loteria de Shirley Jackson. Gente do céu, muita gente fala nesse conto, né? E eu comprei, acho que foi ano passado, para ler também nessa época e concordo. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é o último conto do livro inteiro, né? E o que que acontece? Se passa numa espécie de uma aldeia e onde, uma vez por ano, existe uma espécie de loteria em que todas as pessoas que moram precisam participar. Estranho, né? Então, você fala loteria, opa, que legal, né? O pessoal ganha prêmios, né? Só que não. Não vou contar o que eles ganham, tá? Eu quero que vocês fiquem intrigados. Quem ainda não conhece, porque é um conto muito conhecido, né? E procurem. É um conto de, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 páginas, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ficar super intrigados até o final. Ai, sei lá, o negócio depois não saía da minha cabeça. Então, acho melhor não falar mais nada para não dar spoiler, que eu sei que muita gente não gosta que te dê spoiler. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1948 na revista The New Yorker, olha só. O conto à loteria é considerado um dos mais importantes da literatura americana. O segundo mais tenebroso é de uma escritora brasileira. É, com certeza, Lígia Fagundes Teles. Nesta coletânea, antes do Baile Verde, a coletânea de contos dela, vocês vão encontrar também, sendo um dos últimos, se eu não me engano, o conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol. O título é lindo, né? Aqui, ó. Eu também um conto curtinho, de umas 10 páginas também. Venha Ver o Pôr do Sol. O título é maravilhoso. Eu amo ver o pôr do sol. Então, eu vim direto, eu não li mais nada do livro, eu vim direto nesse, porque eu sou, eu era, pelo menos, muito romântica, mas isso não importa. Eu gosto de ver o nascer do sol, o pôr do sol, gosto de contemplar a lua e as estrelas. Eu sou uma pessoa assim, né? Vocês sabem. Então, eu vim ler. Juro que eu esperava tudo desse conto, menos o que acontece. Vou deixar vocês intrigados, hein? Quem não conhece, vá procurar. Eu vou deixar aqui embaixo, depois, os links dos livros, para que vocês adquiram, porque são livros que valem muito a pena. Não apenas pelos contos que eu estou indicando para vocês, mas pelos livros inteiros. Todos os três são maravilhosos. Bom, nesse conto, há um casal de namorados, né? E que ele, o rapaz, chama a moça para ver o Pôr do Sol. Olha, que coisa mais romântica, né? Tão bonitinho. Só que não. Aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não posso contar, porque é tão curtinho. Se eu contar, já viu, né? Vai perder a graça. Eu sei que muita gente já conhece, mas coloque aí aqui embaixo se já conhecem, se querem conhecer, se ficaram intrigados com as minhas indicações, tá bom? Vou adorar saber. E, por último, o conto mais horripilante de todos os tempos, que quando eu li a primeira vez, eu não conseguia dormir. Para vocês terem uma ideia. Não tem nada a ver com fantasmas, não, não, não. Essas coisas não me assustam. O sobrenatural, o que dizem sobrenatural, não passa de uma outra dimensão, para mim. Então, isso não me assusta. Me assusta mesmo o terror psicológico. Edgar Allan Poe, com, nesse livro, O Medo Clássico. Tem vários contos maravilhosos dele aqui. Mas, o principal, chama-se O Poço e o Pêndulo. Gente, que coisa. Que coisa, que coisa, que coisa. Ele se passa meio que no tempo da Inquisição. Um cara é preso e jogado num poço. Tá? E ele fica lá, meio morto, meio vivo, depois de apanhar muito e tal. E aí, ele meio que acorda, ele começa a tatear para ver onde é que ele está, né, tal. E ele vai tateando no escuro, tudo escuro. Um breu total, uma escuridão total. E depois ele percebe que tem uma borda que justamente é o poço. Então, ele tem aquele medo. Opa, peraí, posso cair aqui. Além desse medo psicológico, né, de andar, estar no escuro, depois fica pior. Eles o amarram e uma lâmina, né, é abaixada, como se ele estivesse no fundo do poço. E essa, entendeu? E aqui, ele começa a fazer isso, ó. Né? Na direção dele. E vai abaixando devagar. Vocês imaginam o terror psicológico que este cara passou. Sabendo que a qualquer momento a lâmina iria atingir o seu corpo. E eu não vou contar o final de novo. Vocês vão me bater, né? Este é um pouquinho mais longo. É, também umas 15 páginas, tá? É, é de uma, eu não sei, pelo menos pra mim, tá? Eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada. Quase todos os anos, nessa época, eu venho aqui e comento sobre esse, esse conto. Porque me deixou, assim, num estado. Agora, eu quero recomendar muito os três livros. Esse livro também. Aqui, nesse aqui, você vai achar O Gato Preto, que também é famoso. Você vai achar Berenice, que também é famosíssimo. Todos do Edgar Allan Poe. Você vai achar A Queda da Casa de Usher, que, por sinal, está passando na Netflix. Você vai achar Os Assassinatos da Rua Morgue, que também é muito conhecido, que particularmente que eu não curti, tá? Fica aqui entre nós. Não, não achei nada, nada daquelas coisas. Mas, enfim. Vai ter O Barril de Amontilado, que também é bom, na minha opinião. Enfim, são muitos. São muitos contos sensacionais que vocês não podem perder, tá? Nessa época, aqui, Berenice. Nossa, Berenice é demais. Até bem pouco tempo, dos meus vídeos, o Berenice era um dos mais vistos. E o Posse e o Pêndulo também, tá? Se vocês procurarem. Depois eu vou colocar os links aqui. Eu tenho uma época... Será que eu tirei do ar? Teve uma época que eu contava os contos inteiros. Mas, aí, alguém me falou alguma coisa. Eu acho que eu tirei do ar. É, eu acho que eu tirei. Porque perde a graça, né? Daquela pessoa que ainda não conhece. Aí, eu acabei... Foi no começo, sabe? Aqui do canal que eu fiz. Era um quadro que chamava Contando Contos. E, aí, eu acabei tirando do ar. Foi isso. Mas, então, não importa. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Essas indicações maravilhosas. Vocês não vão se arrepender. Quem gostou, não esquece de colocar um positivo aqui. Comentar se já leu, o que achou. E me deem dicas de outros contos horripilantes, tá? Eu adoro. Principalmente nessa época. A gente lê assim e acaba rapidinho, né? Então, é muito bom. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.